Bom pessoal, meu nome é Marcos Alberto, eu hoje pela misericórdia do Senhor Deus, eu sou um pastor, mas nem sempre foi assim. Durante muitos anos, eu trabalhei com as três linhas mais baixas do espiritismo, que é a quimbanda, umbanda e candomblé. Logo que eu nasci, a primeira coisa que a minha mãe fez foi me entregar nas mãos do meu avô. E quem era o meu avô? Meu avô foi considerado um dos maiores discípulos de mãe menininha do Cantuá. Meu avô era um bruxo, pessoal. Eu não sei se vocês já ouviram falar da mãe menininha do Cantuá, mas a mãe menininha do Cantuá foi considerada a maior mãe de santo da Bahia. E meu avô, tudo o que ele sabia a respeito de quimbanda, de umbanda, de candomblé, entre outras coisas, como também voodoo, ele aprendeu com a mãe menininha do Cantuá. E a minha mãe, ela me entregou nas mãos do meu avô. Pra quê? Qual era a intenção da minha mãe? Era que eu viesse a ser um dia o substituto do meu avô, para que eu viesse um dia assumir todos os terreiros que ele tinha pelo Brasil. Meu avô, ele era um homem muito conhecido no meio do espiritismo, tanto que ele trabalhava com inúmeras personalidades, como personalidades políticas, do meio artístico, jornalístico. Enfim, meu avô, ele tinha um nome bem abrangente no meio do espiritismo. E a intenção do meu avô era justamente essa, que um dia eu viesse a substituí-lo. Então, o que o meu avô fez? Ele me ensinou tudo o que ele sabia de quimbanda, de umbanda e de candomblé. Mas graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele tinha uma outra obra na minha vida. Como eu já passei para vocês, hoje em dia eu sou um pastor pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque um dia eu fui escolhido pelo Senhor Jesus. Como você também foi, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo agora, o Senhor Jesus também escolheu você para uma grande obra. Em 1984 para 1986, eu vim a ingressar numa empresa conhecida como Interpasse Club. O que era o Interpasse Club? O Interpasse Club, ele era uma empresa que comercializava títulos de clubes de férias. Ao mesmo tempo que ele comercializava títulos de clubes de férias, ele oferecia também a toda pessoa que se associava a ele, ele oferecia uma rede, uma vasta rede própria de hotelaria, como também hotéis conveniados. A pessoa se associava e ela passava a ter descontos nessa rede de hotelaria. O Interpasse, na década de 80, para o começo da década de 90, ele foi considerado o terceiro maior clube de férias do mundo e também considerado o maior clube de férias da América Latina. Então, nesse período de 84 a 86, eu vim a ingressar nessa empresa. Num período mais ou menos de dois anos, eu me tornei o maior vendedor de títulos que o Interpasse já conheceu. E num período de três a quatro anos, vim a me tornar gerente dessa empresa. E a consequência disso foi o quê, pessoal? Eu vim a ganhar dinheiro, eu vim a ter nome e vim a ter fama. Mas ainda que eu tivesse tudo isso, eu não tinha o que eu tenho hoje, que é a felicidade de servir ao Senhor Jesus Cristo. Por mais que eu tivesse dinheiro, por mais que eu tivesse nome, por mais que eu tivesse fama, eu era um homem que vivia na depressão, eu vivia na opressão. E por inúmeras vezes, eu tentei tirar a minha vida. E eu me lembro bem, em Volta Redonda, lá na Vila Santa Cecília, onde nós tínhamos também um escritório do Interpassa, eu me lembro que, certa vez, eu muito deprimido, muito oprimido, porque eu também morava nessa região também, eu me lembro que eu estava no último andar do prédio ao qual nós residíamos, e de repente eu comecei a ouvir uma voz, que hoje eu sei que era a voz do diabo. Simplesmente dizendo assim para mim, pega o revólver que está na tua cintura, coloca ele na cabeça e começa a fazer roleta russa. Pessoal, preste atenção, eu era um homem violento, eu era um homem que andava armado, e nesse dia que Satanás disse isso para mim, o tambor da minha arma estava todo cheio de bala. Então você imagina, como é que você vai fazer uma roleta russa com um tambor cheio de bala? É querer morrer, mesmo fazendo uma roleta russa com uma única bala dentro do tambor, é querer morrer. E naquela época o que eu mais queria é morrer. Por quê? Porque eu não era feliz, eu era um homem feliz. E o diabo botou na minha cabeça que no momento que eu tirasse a minha vida, eu iria encontrar a felicidade que eu não tinha. Então o que eu fiz? Eu botei aquele 38 na minha cabeça, e simplesmente eu comecei o quê? Eu comecei a disparar a arma. Mas o que aconteceu? Nenhuma bala saiu daquele revólver. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele tinha obra na minha vida. Porque o Senhor Jesus, ele tinha me escolhido por uma grande obra. Então eu digo a você que está me ouvindo, a você que está aí agora, Deus tem uma obra na tua vida. Independente da tua classe social, independente da tua cor, independente até da tua posição financeira, o Senhor Jesus, ele tem obra na tua vida. Então eu quero que você glorifique a Deus, que você exalte o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele te trouxe hoje aqui pra quê? Pra simplesmente dizer a você que por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja vivendo uma vida miserável, uma vida amarrada, o Senhor Deus está lhe dizendo esta noite que ele vai mudar a sua vida. Basta apenas o quê? Que você creia, que você deposite nele a tua confiança. E eu me lembro também, pessoal, certa vez também, no centro do Rio de Janeiro, eu tinha um tio que já é falecido, ele trabalhava numa empresa do governo, que era conhecida como CVM, que existe até hoje. O que é a CVM? A CVM é o órgão do governo que fiscaliza a Bolsa de Valores. E meu tio, ele trabalhava na Rua 7 de Setembro. E esse prédio que era instalado, a CVM, ele tem 34 andares. Então eu estava passando por ali e o diabo mais uma vez disse pra mim, olha, vai ao último andar desse prédio, se joga do alto desse prédio, porque você vai morrer e você vai ter a felicidade que você nunca teve. Eu tinha livre acesso. Por quê? Porque meu tio era grande na CVM, era conhecido. Eu subi, eu fui ao último andar, que era o 34º andar, subi na mureta e ali projetei o meu corpo pra baixo. Quer dizer, eu me lancei, eu me lancei, simplesmente eu me joguei. Mas no momento que eu fui me jogar, eu senti um braço, né? Uma mão me puxando pra trás. Hoje eu sei que era a mão do Senhor Deus. Por quê? Porque Deus, ele tinha e tem plano na minha vida. E eu quero lembrar você que, da mesma maneira que ele tem plano na minha vida, ele também tem plano na tua vida. E eu me perguntava, poxa, mas nem pra me matar eu sirvo. Por mais que eu tente acabar com a minha vida, eu não consigo. Por quê? Porque o Senhor Deus tinha me escolhido por uma grande obra. Eu me lembro também que no Interparse Clube, o Interparse Clube, a sede da nossa empresa, se localizava lá no edifício igreja, que é próximo ali à Nossa Senhora de Copacabana. Eu me lembro que lá na sede dessa empresa havia um menino chamado Valdinho, o office boy. Era um menino bem pequenininho, bem baixinho mesmo. E eu tinha muita raiva daquele garoto. Por que eu tinha raiva daquele garoto? Porque aquele menino, como eu acabei de citar, ele era um office boy, ele ganhava muito pouco. Mas sempre que eu encontrava com ele, ele estava sorrindo, ele estava feliz. E ele cantava uma música que me irritava, que me dava vontade de esganar aquele garoto. Hoje eu sei que eram louvores de adoração ao santo dos santos, ao rei dos reis, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro também que toda pessoa dentro da empresa que tinha problema, toda pessoa que vinha triste, que vinha deprimida para o trabalho, elas simplesmente chegavam próximo ao Valdir e sentiam uma paz, uma alegria que me dava inveja, pessoal, me dava ódio. Por quê? Porque eu tinha dinheiro, eu tinha fama, eu tinha tudo, mas eu não conseguia ser feliz. E dentro de mim, eu imaginava o seguinte, não é possível que o Valdir, que esse menino seja feliz, porque ele não tem dinheiro, ele não tem nada. Como é que ele pode ser feliz? Como é que ele pode estar sempre sorrindo? Como é que ele pode estar sempre alegre? Então, para mim, eu pensava o seguinte, com certeza, isso que o Valdir demonstra para as pessoas, isso é uma mentira. Com certeza, ele deve ser um sequestrador, um bandido, e estar aqui só com uma aparência, porque eu não acredito que ele seja feliz. Eu não acredito. Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, não sou como é que ele pode ser feliz. E o que o diabo fez? Satanás simplesmente disse para mim, olha, não se preocupa não, eu vou criar uma oportunidade para que você venha envergonhar o Valdir, para que você venha mandar o Valdir embora. Por quê? Porque eu era o melhor vendedor da empresa. Eu era o vendedor que mais produzia naquela empresa. E com certeza, se eu arrumasse um atrito com ele, se ficasse entre eu e ele, com certeza ele seria mandado embora e eu continuaria na empresa. Por quê? Porque numa empresa de venda, pessoal, você vale o que você vende. Aquilo que você vende é o que você vale. Como eu vendia muito, eu trazia muitos lucros para a empresa, eu tinha certeza que eu ia ter condição de mandar o Valdir embora. E o que aconteceu? A oportunidade aconteceu de eu estar com o Valdir e fazer aquilo que, dentro da minha cabeça, fazer aquilo que eu achava ser o certo. Mas mal sabia eu que o Senhor Jesus, ele estava marcando um encontro comigo. Amém? Diga glória a Deus, glorifique o nome do Senhor, porque Deus verdadeiramente, ele está nesse negócio. O que aconteceu? Uma semana depois, eu estava no refeitório da empresa, comendo, e de repente, quem entra, pessoal? O Valdir. E logo que o Valdir entrou, o que eu fiz? Eu fui de encontro a ele, eu era uma pessoa arrogante, era um homem soberbo, durante 30 anos da minha vida, pratiquei artes marciais, enfim, eu era um homem que me achava o dono do mundo. E eu fui de encontro a ele, olhei para ele e falei, Valdir, senta aqui, porque eu quero falar contigo agora. E sabe o que ele fez, pessoal? Aquele menino pequenininho, franzino, bem menor do que eu, olhou para mim, e simplesmente se dirigiu a mim, com uma autoridade, que eu nunca tinha visto na minha vida, olhou para mim e disse, eu não vou sentar. E no momento que ele falou, eu não vou sentar, eu olhei para ele e falei, bom, em pé ou sentado, eu vou desmascarar você. Eu vou mostrar para todo mundo, que essa alegria que você tem é mentirosa. Sabe por quê, Valdir? Porque eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho nome, e eu não tenho alegria. Então eu não acredito na tua alegria. Ele olhou para mim, sabe o que ele falou, pessoal? No momento que ele falou isso para mim, ele olhou para mim e disse assim para mim, olha, a alegria que eu tenho, a felicidade que eu tenho, nem o teu dinheiro, nem todo o ouro do mundo é capaz de te dar, porque a alegria e a felicidade que eu tenho, vem do Senhor Jesus, que fez o céu e a terra. E naquele momento que aquele menino falou comigo, com aquela autoridade, com aquela determinação, eu não tenho vergonha de falar o que eu vou falar aqui. porque a minha intenção é uma só, é exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. No momento que aquele menino se dirigiu para mim daquela maneira, o que aconteceu? Eu senti como se alguém colocasse a mão sobre o meu pescoço, e simplesmente me colocou de joelho. E eu fiquei de joelho, com o meu rosto colado no chão, de frente àquele menino. E eu não conseguia me mexer. Por mais que eu quisesse me mexer, eu não conseguia me mexer. Eu fiquei colado no chão. Jamais, em toda a minha vida, eu havia sentido tamanho autoridade, tamanho poder. E eu sabia, eu tinha convicção, eu tinha certeza, que aquele ser que estava com aquele menino, era muito maior do que tudo que eu já havia conhecido na vida. E simplesmente, o que eu fiz naquele momento? Eu procurei acionar os meus Exus, porque eu tinha um Exu à esquerda, um Exu à direita. Esses Exus, eles me davam força sobrenatural. Ao ponto de eu arrumar confusão com pessoas, e eu simplesmente ter uma força incrível de bater em quatro a cinco pessoas. Nem arma, nada me segurava, mas naquele momento, eu procurei olhar, com os meus olhos, eu procurei virar para o lado, para acionar os meus Exus. E aonde é que estava o Exu? O Exu sumiu. Sabe por quê, pessoal? Porque, aonde está Jesus? Não tem Exu, não tem pombagira, não tem pilintra, não tem malandro, não tem caveira. Aonde está o Senhor Jesus? O mal corre, o mal vai embora. E eu fiquei ali, colado no chão, diante dos pés daquele menino. E simplesmente, aquele menino simplesmente, olhando para mim, eu ali, de joelho, colado no chão, ele me disse, que o Senhor Jesus me amava, que o Senhor Jesus tinha um plano na minha vida. E eu simplesmente, ali colado no chão, eu falei com o Valdir, se eu conseguia mexer os meus lábios, movimentar os meus olhos. Eu simplesmente, falei para aquele menino, eu disse, Valdir, eu estou aqui com uma única intenção, de mostrar para todo mundo, que você era um bandido, que você, simplesmente, você era um sequestrador, porque eu jamais acreditei nessa felicidade. Mas agora eu digo, que eu sou o bandido, eu sou o mentiroso, porque eu nunca, pessoal, na minha vida, eu senti tamanho poder, tamanha presença, de um Deus que eu não conhecia. E naquela hora, o Valdir simplesmente repetiu para mim, que o Senhor Jesus me amava. E eu disse para ele, Valdir, Deus jamais vai querer nada comigo, porque eu sou uma pessoa, que vivo no mal, eu sou uma pessoa, que ando nas trevas, eu sou uma pessoa, que vivo fazendo tudo aquilo, que não agrada a Deus. E ele simplesmente disse para mim, vinde a mim, todos os que estão cansados, e oprimidos, e subcarregados, tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vos darei descanso para as vossas almas. E naquele momento, pessoal, simplesmente eu chorei, e eu me lembrei, o que o meu avô me dizia, que homem não chora, meu avô sempre me ensinou a não chorar, sempre me ensinou, a guardar para mim, os meus sentimentos, nunca demonstrar para ninguém, mas pela primeira vez na minha vida, eu senti uma paz, que eu jamais havia sentido, e chorei ali, de necessidade de Jesus. E eu digo a você, que está me ouvindo, a você, que está ouvindo esse CD, você, que está aqui ouvindo essa palavra, que quando o Senhor Jesus chega na vida de uma pessoa, o homem não somente chora, mas ele pede colo para Jesus. E naquele momento, o Valdir olhou para mim, e disse para mim, e simplesmente me fez um convite, me falando, se eu poderia estar com ele, isso foi numa segunda, no próximo sábado, em sua igreja, Assembleia de Deus, lá de Acari, e eu olhei para ele, e falei para ele, Valdir, ali colado no chão, pessoal, eu disse, Valdir, não tenho condição de ir, porque eu sou um homem que viajo muito, eu viajava direto, pessoal, eu tenho a felicidade, de conhecer praticamente o Brasil todo, morei em Portugal, morei em Algarve, tudo pelo Interpass, e eu vivia mais dentro de um avião, do que é propriamente dito na minha casa, e o Valdir simplesmente falou para mim, ele fez um desafio, dizendo, que se o Deus, que ele servia, fosse Deus, eu estaria sábado, lá na igreja dele, mas se o Deus que eu servia, quer nos Exus, quer nos Caboclos, quer nos Pretos Velhos, se o Deus que eu servia, fosse Deus, então eu não estaria lá, naquela igreja no sábado, e naquele momento, o Valdir simplesmente saiu, do refeitório, e aí eu tive força, a conseguir me levantar, com as pernas tremendo, porque jamais tinha sentido, tal poder na minha vida, e de repente, o diretor da empresa, Dr. Jacques Slanger, que era um judeu, ele mandou me chamar, o meu nome é Marcos, Marcos Alberto, mas eu era conhecido, como Beto, no Interpass, e quando eu cheguei, lá na sala do diretor, ele olhou para mim, e falou, Beto, eu não sei, o que está acontecendo, mas eu, vou ter que te dar folga, algo mais forte, do que eu estar mandando, te dar uma folga, de 15 dias, e naquele momento, eu chorei, porque me lembrei, o desafio que o Valdir, tinha feito, e a palavra daquele menino, como foi dito, tinha sido cumprida, e no sábado, conforme nós combinamos, eu estava lá em Acari, na Assembleia de Deus, e quando eu cheguei, lá na igreja pessoal, eu me deparei, com um pastor, de cabelo branco, eu não me recordo, o nome dele, também baixinho, bem pequenininho, e ele estava pregando, sobre Zaqueu, e quando eu ouvi, essa pregação, eu falei para mim mesmo, espera aí, esse Valdir é um fofoqueiro, ele contou a minha vida, para todo mundo, ele contou a minha vida, para todo mundo, mas que moleque, mas que moleque, contando a minha vida, a igreja toda, sabe a minha vida, mas mal sabia eu, que os olhos do Senhor, são como labaredas de fogo, e percorrem toda a terra, nada, e ninguém, pode se esconder de Deus, eu quero agora, meu irmão, te convidar, a abrir, a tua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, e versículo 5, que diz assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos, por aflito, e ferido de Deus, e oprimido, mas ele foi, ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados, por que que eu mandei, por que que eu pedi, para que você abrisse, a Bíblia, nesse capítulo, nesse versículo, por que foi justamente, essa palavra pessoal, que trouxe mudança, na minha vida, no momento que o pastor, estava pregando, no momento que ele estava falando, do Senhor Jesus, ele perguntou, se tinha alguma pessoa ali, que quisesse aceitar Jesus, e quando eu me vi, eu já estava lá de joelho, aceitando, o Senhor Jesus, como salvador, e quando acabou o culto, quando eu estava saindo, esse pastor, ele veio em minha direção, mandou que eu parasse, e falou assim para mim, jovem, eu vou ler, eu vou ler um capítulo, e dois versículos, para você, e são palavras, que vão ficar gravadas, no seu coração, que palavras foram essas, foi justamente essa, que acabamos de ler, Isaías 53, 4 e 5, e assim que ele acabou de ler, ele olhou para mim, e disse para mim, que um dia, eu iria lembrar, dessas palavras, e eu olhei para o pastor, e perguntei, mas pastor, por que? porque, Deus, com braços fortes, um dia, ele irá lhe resgatar, do vale, da sombra da morte, e eu pergunto a vocês, como é que esse homem, poderia saber disso, como é que ele poderia saber, de algo que ainda iria acontecer, na minha vida, aí caímos, na mesma palavra, que o Senhor Deus nos diz, que os olhos do Senhor, são o que pessoal, como labaredas de fogo, Deus, ele sabe tudo, que vai acontecer, tudo que aconteceu, tudo está sob o controle, do Senhor, e eu saí dali, muito alegre, preguei meu carro, em direção a minha casa, mas na metade do caminho, eu me lembrei de uma coisa, caramba, o que que eu fiz, eu aceitei Jesus, como salvador, não podia, eu sou macumbeiro, o meu avô, ele sempre disse para mim, que de maneira nenhuma, eu viesse a entrar, numa igreja, que de maneira nenhuma, eu viesse a me aproximar, dessas pessoas, que carregam, esse livro na mão, que é a Bíblia Sagrada, e meu avô, ele simplesmente disse para mim, que o dia que eu saísse, da religião dele, o dia que eu largasse, os exus dele, o dia que eu largasse, aquilo que ele me ensinou, ele simplesmente disse, que acabaria com a minha vida, e ali eu comecei, a ficar apavorado, porque eu conheci, o meu avô, eu sabia, do que que o meu avô, era capaz, meu avô, era um homem, que tinha, entre um metro e noventa e cinco, a dois metros, de altura, ele pesava, cento e quarenta quilos, era boxeador, e era um homem, muito mal, e eu fui realmente para casa, com muita preocupação, porque eu não sabia, como é que eu ia falar para o meu avô, que simplesmente, todos aqueles anos, que ele tinha me ensinado, porque o sonho do meu avô, era que eu viesse a substituí-lo, é que eu viesse um dia, assumir todos os terreiros dele, eu pensei, como é que eu vou falar para o meu avô, que agora eu aceitei Jesus, simplesmente eu pensei, ele vai me matar, ele falou que ia me matar, e ele matava mesmo, e quando eu cheguei em casa, meu avô não estava, eu dei graças a Deus por isso, mas eu sabia que ele ia retornar, e no final do dia, meu avô retornou, e quando meu avô retornou, meu avô veio em direção a mim, e simplesmente me perguntou, aonde você estava, e eu olhei para o meu avô, eu falei, vou, eu saí, simplesmente saí, e ele simplesmente começou a olhar nos meus olhos, porque ele tinha, ele era um homem que tinha psicologia, quando você olha para o olho de uma pessoa, você sabe se ela está mentindo ou não, porque quem está mentindo não te encara, meu avô olhou para mim, perguntou, aonde você foi, e eu falei, vou, já falei, eu saí por aí, eu fui a Acari, ele, você foi a Acari fazer o que? e teve um momento que eu não aguentei mais, eu olhei para ele e falei, eu fui lá na igreja dos crentes, eu aceitei Jesus como Salvador, e meu avô simplesmente olhou para mim, deu um tapa do meu peito, e simplesmente me disse, você vai para o seu quarto agora, e amanhã de manhã, eu vou lhe fazer a mesma pergunta, e se você continuar, a insistir, a servir esse tal de Jesus, eu vou acabar com a tua vida, porque eu não te criei, para servir esse tal de Jesus, eu te criei para que um dia, você viesse a me substituir dos meus terreiros, então você vai para o quarto agora, porque amanhã eu vou te fazer essa pergunta, e se você insistir em ficar com Jesus, eu vou dar um tiro na tua cabeça, mas se você permanecer com os meus orixás, aí sim, você vai viver, eu fui para o meu quarto, e eu pergunto a vocês, eu consegui dormir? você conseguiria dormir sabendo que poderia morrer amanhã? eu fiquei muito preocupado, eu não conseguia dormir, e num determinado momento, eu dobrei meu joelho, eu jamais havia dobrado o joelho para ninguém, dobrei o meu joelho, a não ser lá no Interpass, que eu não fiquei colado com a minha cabeça no chão, e simplesmente eu falei, Deus do Valdir, tem misericórdia da minha vida, e simplesmente chorei e busquei ali um Deus que eu não conhecia, mas que estava conhecendo, e disse, Deus do Valdir, me livra das mãos do meu avô, e ali naquele momento, eu senti sono, e ali eu dormi, e no meu sonho, dentro do meu sonho, eu via um homem todo de branco, mas eu não conseguia enxergar, o rosto dele, porque o rosto dele brilhava muito, e ele simplesmente me dizia, não temas, porque Deus te chamou para uma grande obra, nem o teu avô, ninguém tocará num fio do teu cabelo, você que está me ouvindo agora, diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela, ou então para você mesmo, não temas, porque ninguém irá tocar num fio do seu cabelo, e ali eu acordei pessoal, era mais ou menos cinco e pouca da manhã, eu fui para a cozinha, preparar o café, depois mais ou menos de uma hora, ou dois horas depois, meu avô chega na cozinha, com o blusão aberto, com duas pistolas na cintura, e ele olha simplesmente para mim, e diz para mim, o que é que você escolheu, viver ou morrer, ele veio na minha direção, e mais uma vez, deu um tapa no meu peito, e perguntou de novo para mim, o que é que você escolheu, viver ou morrer, porque se você permanecer, com esse tal de Jesus, eu vou dar um tiro na tua cabeça, porque eu não te criei para servir a outro Deus, a não ser o meu Deus, mas se você permanecer com os meus exus, com os meus orixás, você irá viver, meu avô, aquela pessoa que dizia que me amava, aquela pessoa que me criou durante tantos anos, simplesmente olhou para mim, e disse que acabaria com a minha vida, e sempre quando eu falo sobre isso, eu me emociono, porque meu avô dizia que me amava, meu avô dizia que fazia tudo por mim, mas pela primeira vez, ele olha para mim, ele tira a arma da cintura, coloca na minha cabeça, e simplesmente diz para mim, se você continuar com esse tal de Jesus, eu acabo com a tua vida, e eu olhei para ele, sem conhecer nada de Bíblia, sem conhecer nada da palavra de Deus, eu olhei para ele e falei, vou, o Senhor pode matar o meu corpo, mas o Senhor não pode matar a minha alma, e meu avô com a pistola na minha cabeça, simplesmente, olhou para mim e disse, eu vou te matar, eu vou acabar com a tua vida agora, seu desgraçado, e o meu avô, no momento que eu senti que ele iria me matar, que ele iria acabar com a minha vida, de repente, ele olhou para mim, o braço dele caiu, e ele com a boca quase que fechada, ele disse para mim, sai daqui, porque maior é o que está na tua vida, e simplesmente saí da casa do meu avô, peguei tudo que eu tinha, e a minha família já não me queria mais, porque toda a minha família era espírita, e pela primeira vez um, um de tantos na nossa família, abre mão do espiritismo, e se entrega ao Senhor Jesus, e a partir dali eu não tinha mais casa para morar, porque ninguém me queria mais, e eu fui obrigado a recomeçar a minha vida, como eu disse para vocês, eu era um vendedor do Interpass, eu vendia muito, cheguei a gerente, eu passei a ter muito dinheiro, mas eu vendia, não como deveria se vender, eu ocultava das pessoas, determinadas situações nos hotéis, mas a partir do momento que aceitei Jesus, a partir do momento que passei a viver uma vida íntegra, correta com o Senhor Deus, eu vendia simplesmente passando, tudo que estava no hotel, os problemas e tudo eu passava, e a consequência disso, é que as minhas vendas foram caindo, e já não era mais o melhor vendedor daquela empresa, já não era mais aquela pessoa que tinha tanto destaque na empresa, e o diretor da empresa, Dr. Jax Slanger, me chamou, e simplesmente perguntou, Beto, o que está acontecendo com você, você não está mais vendendo o que você vendia, e eu olhei para ele e falei, Dr. Jax, eu agora a minha venda tem qualidade, porque antes as minhas vendas caíam muito, e ele olhou para mim, e simplesmente falou para mim, não me interessa ter você vendendo pouco, e além do mais o teu primo, meu primo trabalhava comigo, ele dizendo, além do mais o teu primo, ele disse que você enlouqueceu, que você agora serve esse tal de Jesus, então você não tem escolha, ou você volta a vender o que vendia para mim, ou então continua com esse Jesus, e naquele dia, naquele momento, eu peguei a minha carteira, e simplesmente coloquei na mesa e falei, Dr. Jax, a partir de hoje, eu não faço mais parte da interpasse, porque o que vale para o homem ter tudo na vida, se tem a sua alma perdida, e ali eu simplesmente encerrei, toda a minha história com interpasse, e passei a viver para o Senhor Jesus, passei a pregar a palavra, passei a falar da grandeza de Deus, aonde eu ia, eu pregava o Deus que cura, eu pregava o Deus que ressuscitava mortos, o Deus que liberta, eu falava da grandeza de Deus, porque é assim que eu acredito, eu me lembro que, depois de muitos anos, eu na casa pela qual eu havia alugado para morar, eu me lembro que o meu tio, porque a minha família já não falava, ninguém mais falava comigo, porque eu tinha abandonado tudo aquilo que eles acreditavam, meu tio veio até mim, simplesmente tocou a campanha da minha casa, e quando eu olhei o meu tio, eu me assustei, porque meu tio disse que jamais falaria, voltaria a falar comigo, meu tio veio até mim, e falou assim para mim, olha, o teu avô está internado, o teu avô está internado no hospital da Lagoa, teu avô está com câncer, e está em fase terminal, e o teu avô insistiu, pediu que eu viesse aqui para te levar até o hospital, e eu fui com o meu tio até o hospital, e quando eu cheguei naquele hospital, eu vi o meu avô totalmente destruído, aquele homem grande, aquele homem alto, aquele homem forte, estava definhando em cima de uma cama, porque estava com câncer no estômago, meu avô quando me viu, meu avô simplesmente balançou a cabeça, pedindo que eu fosse até ele, meu avô segurou as minhas mãos, e falou para mim, que na noite seguinte, na noite passada, ele havia tido um sonho comigo, e nesse sonho ele via um homem todo de branco, que ele também não conseguia ver o rosto, porque brilhava muito, e esse homem mandava o meu avô me chamar, porque através de mim, o meu avô iria conhecer um Deus, que ele jamais havia conhecido, que ele iria ter uma paz, que ele jamais havia tido, e quando eu cheguei naquele hospital, meu avô chorando, disse para mim, que queria conhecer o Deus que eu servia, e simplesmente eu olhei para o meu avô, e disse a ele, vô, o mesmo Deus que um dia me libertou, das trevas, me libertou das mãos de Satanás, e me deu a paz que eu nunca tive, é o Deus que vai entrar hoje no teu coração, e vai te dar a paz que o Senhor nunca teve, e ali eu orei pelo meu avô, e meu avô aceitou o Senhor Jesus, como o único e legítimo salvador da vida dele, e meu avô chorando, olhando para mim, disse para mim, meu neto, eu preciso te falar, o que me impediu, de eu não puxar aquele gatilho, quando eu estava com aquela pistola na tua cabeça, no momento que eu botei a pistola na tua cabeça, eu realmente iria te matar, mas quando eu ia acionar o gatilho, para estourar a tua cabeça, eu olhei para o lado, e vi um homem todo de branco, muito alto, e o rosto dele brilhava muito, eu não conseguia enxergar o rosto dele, e ele simplesmente, com um toque de um dedo no meu braço, o meu braço abaixou, e ele simplesmente me disse, nesse, você, não, toca, e eu glorifico a Deus, por isso eu louvo a Deus, você que está me ouvindo, você que de repente está sendo ameaçado, você que está sendo perseguido, talvez tenham dito, que acabariam com a tua vida hoje, Deus está lhe dizendo hoje, que ninguém, tocará, num fio, do teu, cabelo, oh, xalaxaranai, acobaxé, amanto de kobanai, vivo é o Senhor, sobre todas as coisas, e naquele mesmo dia, o meu avô morreu, passou para o Senhor, e eu glorifiquei o nome do Senhor, porque quando o meu avô, me tirou daquela casa, o Senhor disse para mim, que um dia, ele estaria de novo comigo, o meu avô, mas que dessa vez, ele o aceitaria, como Senhor e Salvador, da vida dele, e como o Senhor Jesus falou, assim se cumpriu, isso quer dizer, que a promessa, que Deus tem na tua vida, meu amigo, minha amiga, ele irá cumprir, Deus está lhe dizendo hoje, que se você crer, você vai ver a glória dele, não importa, que o médico tenha dito, que você não tem mais cura, não importa, que tenham lhe dito, que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, o Senhor Jesus está dizendo, hoje a você, que todo aquele, que crer nele, ainda que esteja morto, ele viverá, e eu saí do hospital, e continuei indo, para as igrejas, falar da grandeza de Deus, mas de repente, eu comecei a adoecer, eu comecei, com uma tosse, eu comecei, a definhar, o meu corpo, começou a se debilitar, ao ponto, que eu já não tinha, mais força para andar, eu não tinha, nem mais força, para poder respirar, eu já respirava, com dificuldade, eu me lembro, que o meu pai, e a minha mãe, sabendo dessa situação, eles foram, até minha casa, e me encontraram, num sofá, muito doente, e meu pai, vendo, que eu estava, num estado, muito debilitado, o meu pai, simplesmente, me pegou, e me levou, até a clínica, vou dar o nome, de tudo aqui, para vocês, até a clínica, da Camode, lá na praça, aqui da Uana, em Vicente de Carvalho, para quem não sabe, lá onde fica, o shopping Carioca, meu pai, quando me levou, nessa clínica, eu cheguei lá, muito debilitado, eu cheguei lá, muito fraco, muito doente, o médico, quando me viu, o médico, se assustou, eu estava, com muita dificuldade, para respirar, e a primeira coisa, que o médico fez, foi um exame, na minha horta, para medir, a oxigenação, do meu sangue, e a minha oxigenação, estava muito baixa, eu cheguei lá, pessoal, tão debilitado, tão fraco, que, a minha diferença, para aquele esqueleto, que vocês conhecem, aquele esqueleto, de faculdade, é que eu tinha pele, e ele não, eu cheguei lá, com 49, entre 49 e 51 quilos, e o médico, ali mesmo, ele já fez um teste, para saber, se eu tinha AIDS, um teste, que por coincidência, tem o nome, da minha esposa, Elisa, e ali, foi constatado, que eu estava, infectado, com o vírus HIV, estava manifesto, em mim, a AIDS, que para quem não sabe, é a síndrome, de deficiência, imunológica, ninguém morre, de AIDS, pessoal, ninguém morre, de AIDS, as pessoas morrem, da infecção, oportunista, o vírus da AIDS, ele ataca, nossas células, de defesa, nossas células, CD4, normalmente, uma pessoa, ela tem, entre 500, a 1000, a 1500, cópias, de células, CD4, e as minhas cópias, das minhas células, com certeza, estavam abaixo, de 50, foi constatado, também, que eu estava, com uma pneumonia, viral, Pneu Ciscarine, e tinha tomado, meus dois pulmões, eu estava, com sarcoma, pelo corpo todo, que é o chamado, câncer, diadético, eu quando eu cheguei, lá nessa clínica, eu estava, tão fraco, tão debilitado, que depois dos exames, o médico, olhou para o meu pai, para a minha mãe, e falou, ele tem que ser, internado, agora, hoje, porque, senão, ele não passa, de hoje, e naquele momento, meu pai, e minha mãe, deu autorização, e eu fui internado, eu fui colocado, numa cadeira, porque eu não aguentava, nem andar, e me levaram, e me colocaram, no leito, e aí, eu fiquei, todo monitorado, e começaram, a ministrar em mim, vários tipos, de antibióticos, entre eles, o Bactlin, a Pentamedina, mas, nenhuma, dessas medicações, estavam surtindo efeito, porque, eu estava, muito debilitado, eu estava, muito mal, eu me lembro, pessoal, que, entre o segundo, a terceiro dia, duas irmãs, elas foram, simplesmente, a esta clínica, e foram, visitar, os enfermos, é uma coisa normal, nós visitamos, os doentes, e quando, elas chegaram, na minha ala, onde não tinha, só eu com AIDS, mas tinha, mais três, aidéticos, foi dito, a elas, que eu estava, com AIDS, foi dito, a elas, que eu estava, em fase terminal, e elas foram, até lá, para orar, por mim, e quando, chegaram, leito, quando me viram, elas se assustaram, por quê? porque, elas viram, uma pessoa, em estado terminal, da AIDS, eu não sei, se você, já viu, alguém em estado terminal, uma coisa horrível, e simplesmente, aquelas irmãs, olhando para mim, perguntaram, a mim, se eu já havia, aceitado, o Senhor Jesus, como o Senhor, e Salvador, da minha vida, eu não tinha, força para nada, o que eu consegui, foi balançar, a minha cabeça, simplesmente, dizendo, elas, que já havia, aceitado, mas, elas me olhando, elas me olhando, naquela situação, sem saber, no que ia falar, olhado para mim, disseram para mim, olha, o reino dos céus, é maravilhoso, talvez, você esteja rindo, imagina você, enfermo, num leito, e aí, você manda, chamar o pastor, para olhar por você, o pastor, chega lá, olha para você, toma um susto, e diz, dentro dele, esse cara já era, ele vai morrer, o pastor, sem saber o que falar, olha para você, e diz, aí, vai ver Jesus, primeiro do que eu, é engraçado, é engraçado, mas, naquele dia, quando ela falou isso, para mim, eu gelei por dedo, porque eu tive a convicção, de que eu iria morrer, elas, naquele momento, elas praticaram, a fé de Tomé, porque a Bíblia diz, que, praticamente, todos os discípulos, haviam visto, o Senhor Jesus, depois que tinha ressuscitado, mas Tomé não, e foi dito a Tomé, que Jesus havia ressuscitado, foi dito isso a Tomé, e Tomé disse, eu só vou crer, se eu vê-lo passar, entre as paredes, apresentar, suas mãos, a tocar nas suas feridas, e uns dias depois, o Senhor Jesus, fez exatamente, como Tomé falou, passou entre as paredes, apresentou as suas mãos, e Tomé chorou, e Jesus falou, bem-aventurado, são aqueles, que não viram, mas creram, aquelas irmãs, elas me viram enfermo, acreditaram, no que estava vendo, mas não acreditaram, naquilo que Jesus, estava dizendo, que me levantaria, daquele leito, eu pergunto a vocês, você que está me ouvindo, através desse CD, olha para o alto agora, o que você está vendo, talvez você diga, pastor, estou vendo um teto, é justamente, por causa disso, que você não consegue, alcançar, as suas bênçãos, com Deus, sabe por quê? porque no momento, que você olha para o alto, e você vê o teto, você manifesta, a fé de Tomé, você manifesta, aquilo que você vê, mas lá em Efésios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, bendito Deus e Pai, de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou, com todas as sortes, de bênção, nas regiões espirituais, então, eu te pergunto agora, olho para o alto, o que você está vendo, talvez você diga, pastor, já não estou mais olhando, com os olhos humanos, eu estou olhando agora, com os olhos da fé, porque em cima, da minha cabeça, está, o meu marido liberto, está, a minha esposa liberto, o meu filho liberto, em cima, da minha cabeça, está, a minha cura, está, as bênçãos, de Deus, sobre mim, em Efésios, meu amado, o que o Senhor Deus, diz, que em cima, da nossa cabeça, está, todas as bênçãos, de Jesus conquistou, isso significa, que no mundo espiritual, aos olhos de Deus, quando aceitamos, a Jesus, automaticamente, tomamos posse, de tudo, que ele conquistou, então, essas irmãs, elas manifestaram, o que elas viram, eu me lembro também, no sexto dia, de internação, duas enfermeiras, passando por mim, uma olhou para a outra, e disse, esse aí, que é o aidético, e uma respondendo, a outra, disse, esse aí mesmo, mas a gente acredita, que, no máximo, dois dias, ele já está morto, porque na época, que eu tive a AIDS, pessoal, não se conhecia, muito sobre isso, já existiam, determinados, coquetéis, mas se tinha, muito medo, de se lidar, com esse tipo, de doença, então, na realidade, os médicos, estavam doidos, que eu morresse mesmo, eu cheirava mal, eu fedia, eu tossia, saia sangue, pela minha boca, era sangue, pelo meu nariz, eram dores, insuportáveis, que eu sentia, no meu pulmão, e a dor, ela só amenizava, quando, me ministravam, a morfina, e o meu, o meu estado, se agravou, tanto, mas tanto, que, que certo momento, eu tive, entre duas, a três, paradas respiratórias, e paradas, cardíacas, o meu corpo, já não aguentava, mais, e eu me lembro, também, que muitas pessoas, iam me visitar, olhavam para mim, e diziam assim, ele pregou, tanto cura, e agora, ele está morrendo, dessa enfermidade, cadê o Deus dele, que não vê isso, eu era todo momento, humilhado, e eu me lembro, entre o oitavo, e nono dia, eu me lembro, que, por volta de, eu não sei precisar, a hora certa, por volta de, oito, a nove da noite, eu me lembro, que me deu, uma vontade, muito grande, de levantar, minha perna, porque, quando a pessoa, está doente, ela tenta, fazer aquilo, que ela não pode, que ela não consegue, para provar, para si mesmo, que ela está curada, eu me lembro, eu não me esqueço, que eu tentei, levantar, minha perna direita, e sentir, como se eu estivesse, levantando, a minha perna, e, quando eu, abaixei a minha cabeça, para ver a minha perna, achando, que ela estava, levantada, eu vi, as minhas duas pernas, ainda esticadas, ali naquela cama, mas, senti, uma das minhas pernas, saindo de mim, e, aquilo me apavorou, e, de repente, eu senti, alguém tocando, na minha espinha, nas minhas costas, com uma mão gelada, e, simplesmente, dizia assim, para mim, aonde está, o teu Deus, o teu Deus, te abandonou, você irá morrer, você, irá morrer, hoje em dia, eu sei, pessoal, que era a voz, de satanás, o diabo, simplesmente, me disse, aonde está, o teu Deus, porque você, irá morrer, ele abandonou, e, de repente, eu senti, da cintura, para baixo, toda, todo, como se fosse, o meu espírito, saindo, eu senti, como se eu estivesse, levitando, e, aquele gelo, percorria, todo o meu corpo, e, eu comecei, a me desesperar, e, dentro de mim mesmo, eu falei, Deus, por que, que o Senhor, me abandonou, por que, o Senhor, me deixou, nessa situação, eu estou, morrendo, para mim, agora, não tem mais jeito, e, por volta, de duas, a três, da manhã, pessoal, eu comecei, a ouvir, um barulho, como se fosse, um vento, jogando, a onda, do mar, sobre as pedras, e, a onda, pessoal, ela, 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 ela ia batendo, eu ia ouvindo, eu ia ouvindo, aquele vento, conduzindo a onda, batia, e, dentro, desse vento, dentro, dessa onda, eu ouvia, uma voz, bem, mansa, mas, bem baixinha, bem gostosa, que, dizia assim, para mim, se, creres, e, eu fui ouvindo, aquela voz, dizendo, se, creres, e, a voz, crescia, cada vez, mais, dizendo a mim, se, creres, ao ponto, que, tomou, todo o meu corpo, todo o meu ser, aquela voz, me dizia, se, creres, verás, a minha, glória, e, naquele momento, eu, ouvir a voz, ouvir a voz, do Senhor Deus, como, eu, ouço, a tua voz, meu amigo, minha amiga, mas, uma voz, mansa, uma voz, gostosa, uma voz, que, invadiu, todo o meu ser, e, naquele momento, o Senhor Deus, se, apresentava a mim, e, Deus, simplesmente, me, dizia, não, me, peça, que, te, cure, porque, eu, já, te, curei, e, falei, Senhor, falei, dentro de mim, porque, eu, não, conseguia, nem, mexer, meus, lábios, pessoal, eu, não, conseguia, levantar, um, copo, de, água, descartável, sem, água, vazio, coisa, que, até, um, bebê, levanta, eu, não, conseguia, porque, não, havia, força, no, meu, corpo, e, dentro de mim, eu, falei ao Senhor, meu Deus, eu, disse, Deus, como, o Senhor, me, curou, olha, o estado, que, eu, estou, meu Deus, eu, estou, com, AIDS, meu Deus, meu, pai, eu, estou, aqui, morrendo, estou, aqui, definhando, as, pessoas, vêm, aqui, para, ver, para, zombarem, de, mim, para, simplesmente, me, falarem, aonde, está, o, teu, Deus, você, que, pregou, tanto, sobre, cura, você, que, foi, usado, tanto, para, que, pessoas, fossem, curadas, em nome, de, Jesus, aonde, está, o, seu, Deus, e, o, Senhor, Deus, naquele, momento, ele, me, fez, lembrar, de, um, testemunho, que, eu, havia, ouvido, há, muitos, anos, atrás, lá, em Madureira, lá, numa, determinada, igreja, eu, me, lembro, que, certa, vez, eu, estava, em Madureira, e, senti, desejo, eu, senti, vontade, de, entrar, numa, determinada, igreja, e, lá, estava, um, homem, também, pequenininho, baixinho, franzino, era, um, pastor, indonésio, um, homem, que, tinha, vindo, da, indonésia, e, ele, estava, lá, dando, testemunho, da, vida, dele, segundo, ele, ele, era, um, pastor, tão, conhecido, um, homem, tão, respeitado, no, meio, evangélico, que, lá, lá, na, 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 indonésia, ele, era, tão, respeitado, que, ele, era, recebido, por, inúmeras, vezes, ele, foi, recebido, pelo, chefe, da, na, na, da, país, com, honra, de, chefe, de, estado, e, segundo, ele, ele, um, programa, de, rádio, para, pregar, a, palavra, de, 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 ele, tinha, um, programa, de, tv, para, pregar, a, palavra, de, 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 ele, vivia, quase, que, 24, horas, fazendo, a, vontade, do, Senhor, Deus, mas, no, entanto, ele, tinha, uma, grande, tristeza, no, coração, ele, tinha, uma, grande, vergonha, porque, ele, tinha, um, filho, que, era, mongoloide, era, tetraplégico, praticamente, quase, ninguém, sabia, disso, mas, aquilo, trazia, ele, uma, grande, tristeza, e, segundo, aquele, próprio, pastor, ele, diz, que, certa, vez, ele, estava, à, margem, de, um, lago, orando, ao, Senhor, buscando, ao, Senhor, Deus, e, ele, disse, que, de, repente, uma, pessoa, se, aproximou, dele, e, colocou, a, mão, sobre, o, ombro, dele, e, simplesmente, disse, a, ele, você, tem, entristecido, o, Espírito, Santo, de, Deus, e, naquele, momento, que, ele, ouviu, aquelas, palavras, ele, se, entristeceu, ele, chorou, imagina, você, meu irmão, minha irmã, você, que, está, ouvindo, agora, esse, CD, você, que, está, agora, ouvindo, esse, testemunho, só, Deus, sabe, a, luta, que, você, teve, até, mesmo, para, comprar, esse, CD, até, mesmo, para, estar, ouvindo, esse, testemunho, imagina, de, repente, entrando, um, homem, do, nada, aí, chegando, até, você, dizendo, não, só, você, mas, esse, pastor, que, está, pregando, todos, vocês, estão, entristecendo, o, Espírito, Santo, de, Deus, qual, seria, a, reação, talvez, você, diga, pastor, eu, choraria, pastor, eu, choraria, e, aquele, pastor, chorou, e, ele, foi, para, casa, pensando, naquilo, que, aquele, homem, havia, dito, mas, a, bíblia, diz, que, Deus, não, é, Deus, de, confusão, o, Deus, que, fala, aqui, meu, irmão, ele, fala, também, lá, no, Japão, talvez, você, diga, pastor, como, é, que, eu, entender, japonês, não, tem, problema, não, Deus, usa, o, anjo, traduz, para, você, aquele, pastor, para, casa, foi, para, casa, fez, tudo, que, tinha, que, fazer, e, à noite, ele, deitou, sobre, a, sua, cama, e, adormeceu, e, segundo, aquele, pastor, no, meio, da, noite, o, Senhor, Deus, visitou, ele, no, seu, sono, e, o, Senhor, Deus, simplesmente, disse, a, ele, meu, servo, você, tem, entristecido, o, Espírito, Santo, de, Deus, meu, servo, você, tem, entristecido, o, meu, Espírito, e, o, pastor, naquele, momento, falou, meu, Deus, como, eu, tenho, entristecido, teu, Espírito, como, eu, tenho, eu, tenho, um, de, rádio, para, pregar, a, tua, palavra, eu, tenho, um, de, TV, para, pregar, a, tua, eu, vivo, praticamente, 24, horas, fazer, na, tua, vontade, como, eu, tenho, entristecido, teu, espírito, como, e, o, Senhor, Deus, então, disse, a, ele, você, tem, um, programa, de, rádio, um, programa, de, TV, para, pregar, a, minha, palavra, porque, eu, o, teu, Deus, te, dei, condição, para, isso, você, prega, minha, palavra, quase, que, 24, horas, porque, eu, o, teu, Deus, te, dou, fôlego, de, vida, para, isso, mas, no, entanto, aquilo, que, você, prega, você, mesmo, não, crê, e, ele, então, disse, meu, Deus, como, eu, não, creio, e, naquele, momento, o, Senhor, Deus, mostrou, para, ele, o, filho, dele, o, filho, dele, que, era, mongoloide, tetraplégico, e, Deus, então, disse, a, ele, você, tem, me, pedido, há, tanto, tempo, para, que, eu, cure, o, seu, filho, no, entanto, eu, te, digo, que, desde, o, momento, que, eu, enviei, o, meu, filho, Jesus, a, este, mundo, sobre, ele, foram, lançadas, todas, as, enfermidades, do, mundo, inclusive, a, do, teu, filho, e, naquele, momento, aquele, pastor, ouvindo, aquela, palavra, lhe, abrindo, entendimento, ele, simplesmente, pediu, perdão, a, Deus, e, logo, que, ele, acordou, ele, não, mais, pediu, a, Deus, que, curasse, o, seu, filho, não, ele, passou, todos, os, dias, a, botar, a, mão, sobre, o, seu, filho, e, simplesmente, a, falar, meu, filho, você, já, foi, curado, pelas, pisaduras, do, Senhor, Jesus, meu, filho, você, já, anda, lado, a, lado, comigo, fazendo, a, vontade, de, Deus, meu, filho, você, é, perfeito, porque, Deus, te, fez, perfeito, e, ele, pessoal, ele, passou, a, fazer, isso, todos, os, dias, pela, manhã, quando, ele, saía, para, ir, para, rádio, à, noite, quando, ele, voltava, isso, durante, mais ou, menos, oito, a, nove, meses, ou, mais tempo, não, me, recordo, bem, ele, diz, que, certa, vez, ele, que, ele, depois, de, oito, a, nove, meses, ele, diz, que, ele, acordou, e, disse, para, ele, mesmo, eu, vou, ao, quarto, do, meu, filho, mas, eu, não, vou, mas, eu, não, vou, acender, a, luz, porque, eu, não, quero, acordá-lo, eu, vou, botar, a, mão, sobre, a, perna, dele, e, vou, repetir, as, mesmas, palavras, dizendo, meu, filho, você, já, foi, curado, pelas, pisaduras, do, senhor, Jesus, meu, filho, você, já, anda, lado, a, lado, comigo, fazendo, a, obra, de, Deus, meu, filho, você, é, perfeito, e, ele, diz, que, quando, ele, foi, botar, a, mão, na, perninha, do, filho, luz, estava, apagada, ele, sentiu, a, cama, vazia, e, ele, se, apavorou, achando, que, alguém, havia, raptado, o, filho, dele, e, de, repente, alguém, acende, a, luz, quem, é, é, o, filho, dele, dizendo, papai, eu, já, fui, curado, pelas, pisaduras, do, senhor, Jesus, você, que, está, me, ouvindo, agora, você, meu irmão, você, minha irmã, o, Deus, do, impossível, está, lhe, dizendo, hoje, que, não, há, nada, que, ele, não, possa, realizar, em, sua, vida, não, há, nada, que, ele, não, possa, transformar, na, sua, vida, basta, apenas, que, você, creia, basta, apenas, que, você, concorde, com, Deus, e, ali, naquele, leito, o Senhor, Deus, me, fez, lembrar, desse, testemunho, então, eu, comecei, a, entender, que, a, cura, que, o Senhor, Deus, estava, dizendo, que, estava, me, dando, ela, estava, em, cima, da, minha, cabeça, ela, estava, nas, regiões, espirituais, mas, para, que, essa, cura, viesse, a, materializar, na, minha, vida, era, necessário, que, eram, como, se, já, fossem, na, minha, vida, era, necessário, que, eu, concordasse, com, Deus, e, eu, me, lembro, eu, não, me, esqueço, que, naquele, dia, o, plantão, médico, eles, estavam, alvorassados, porque, eu, não, sei, se, você, sabe, quando, você, é, internado, num, hospital, a, todo, momento, você, é, monitorado, a, todo, momento, entram, enfermeiros, lá, para, medir, sua, pressão, para, ver, seu, batimento, cardíaco, para, ver, tudo, e, eu, já, estava, ali, a, ponto, de, morrer, e, eu, não, sabia, que, a, última, medição, que, eles, fizeram, em, mim, eles, os, médicos, acreditavam, que, eu, não, passaria, daquela, noite, que, eu, não, passaria, daquele, dia, eu, me, lembro, que, o, diretor, da, clínica, que, na, época, era, amigo, da, minha, família, ele, mandou, chamar, minha, e, simplesmente, disse, a, mãe, perguntou, a, mãe, a, senhora, tem, serviço, funerário, e, a, minha, mãe, simplesmente, olhando, para, ele, com, olhos, cheios, d'água, chorando, perguntou, por que, o, o, senhor, está, me, fazendo, essa, pergunta, eu, não, tenho, ele, então, é, necessário, que, a, senhora, providencie, o, mais, rápido, possível, porque, o, teu, filho, não, vai, passar, dessa, noite, meu, irmão, minha, irmã, você, que, está, me, ouvindo, através, desse, CD, você, que, está, me, ouvindo, agora, eu, não, sei, o, de, sentença, que, há, na, sua, vida, eu, não, sei, o, que, lhe, dito, talvez, você seja, até, um, canceroso, eu, não, sei, o, de, condenação, de, sentença, que, há, na, tua, vida, mas, eu, sei, de, uma, coisa, que, o, mesmo, Deus, que, mudou, a, minha, sentença, o, mesmo, Deus, que, transformou, a, minha, história, está, lhe, dizendo, hoje, que, se, você, crer, você, vai, ver, sua, sentença, vai, mudada, ela, vai, ser, transformada, na, tua, vida, mas, você, tem, que, crer, meu, amigo, você, tem, que, crer, meu, amigo, joga, para, fora, essa, tua, incrível, incrível, idade, joga, para, fora, essa, tua, frieza, deixa, Deus, entrar, no, teu, coração, deixa, Deus, fazer, morar, morada, porque, Deus, vai, mudar, tua, Deus, vai, mudar, tua, vida, só, depende, de, você, e, o, médico, disse, a minha, mãe, que, eu, não, passaria, daquela, noite, até, para, dar, esse, testemunho, difícil, pessoal, porque, todas, as, vezes, que, eu, falo, desse, testemunho, eu, me, emociono, sabe, por quê? Porque, eu, passei, pelo, vale, da, sombra da morte, eu, vi a morte de perto, mas, o, senhor, jesus, mudou a minha história, eu, me, lembro, que, havia uma tia, que, estava comigo, e, essa, tia, também, havia, aceitado, o, senhor, jesus, como, salvador, logo, depois, ela, também, aceitou, jesus, como, salvador, eu, lembro, que, eu, estava, muito, fraco, eu, realmente, estava, sentindo, que, iria, morrer, e, olhei, para, minha, tia, havia, um, aparelho, de tv, no quarto, eu, olhei, para, minha, tia, e, a, minha, tia, entendeu, que, era, para, ligar, aquele, aparelho, de tv, e, a, minha, tia, quando, ela, ligou, aquele, aparelho, de tv, havia, um, homem, aquela, aquela, televisão, fazendo, um, determinado, programa, de, uma, igreja, e, aquele, olha, no programa, gravado, aquele, homem, simplesmente, disse, você, que, está, aí, deitado, num, leito, morrendo, de, AIDS, Deus, está, lhe, falando, agora, que, ele, vai, te, levantar, desse, leito, que, ele, vai, mudar, essa, condenação, na, tua, vida, que, ele, vai, transformar, tua, vida, ele, vai, mudar, a, tua, colaxaia, calaxeira, naia, coaxeia, e, aquelas, palavras, elas, estavam, sendo, direcionadas, a, mim, talvez, você, pergunte, como, é, que, ele, sabia, não, era, ele, pessoal, era, Deus, que, estava, usando, ele, naquele, momento, e, a, minha, tia, simplesmente, começou, a, orar, por, mim, colocou, a, mão, sobre, a, minha, cabeça, começou, orar, e, naquele, momento, eu, senti, como, se, um, fogo, penetrasse, sobre, o, meu, corpo, eu, senti, todo, meu, corpo, esquentar, e, de, repente, eu, comecei, a, saltitar, na, cama, como, se, tivesse, tomando, choque, e, a, minha, tia, olhando, para, me, disse, Deus, está, te, curando, hoje, e, boa, oração, minha, tia, olhou, para, mim, falou, assim, para, mim, meu, sobrinho, você, quer, que, a, tia, tire, essa, máscara, do, teu, rosto, porque, eu, respirando, por, ali, pessoal, e, eu, fiz, sinal, com a, cabeça, porque, eu, conseguia, falar, eu, estava, muito, debilitado, e, quando, a, tia, tirou, a, máscara, do, meu, rosto, eu, perdi, a, respiração, já, não, conseguia, mais, respirar, e, dentro, de, mim, eu, falei, assim, Deus, se, o, senhor, tem, obra, na, minha, vida, me, faz, respirar, de, novo, e, naquele, momento, a, minha, respiração, voltou, naquele, momento, eu, comecei, a, respirar, normalmente, e, a, Deus, está, lhe tirando, deste, leito, porque, ele, tem, uma, grande, obra, na, tua, vida, e, ele, vai, realizar, você, que está, me, ouvindo, diga, assim, Deus, tem, obra, na, vida, diga, Deus, tem, obra, na, minha, vida, diga, e, nada, e, ninguém, vai, impedir, dele, realizar, esta, obra, na, minha, vida, glorifique, o nome, do Senhor, glorifique, e, ali, a, minha, tia, me, levantou, me, botou, sentado, no, leito, e, depois, de, determinado, tempo, os, médicos, vieram, achando, que, eu, já, estava, morto, e, a, enfermeira, tomou, um, susto, quando, me, sentado, no, leito, sem, a, máscara, de, respirar, e, ela, olhou, para, minha, tia, e, perguntou, quem, foi, a, louca, que, tirou, ele, do, balão, de, oxigênio, ele, vai, morrer, e, eu, pessoal, depois, de, muito, tempo, de, muitos, dias, eu, olhei, para, aquela, enfermeira, ainda, muito, fraco, e, consegui, pronunciar, algumas, palavras, olhei, para, e, falei, eu, sei, o, louco, que, me, botou, aqui, e, ela, olhou, para, mim, eu, falei, o, louco, que, me, botou, aqui, foi, satanás, mas, o, Deus, verdadeiro, e, único, que, está, me, tirando, daqui, é, Jesus, Cristo, e, os, médicos, não, entenderam, nada, depois, de, três, dias, eu, fiquei, sarado, da, pneumonia, sarcoma, saltou, do, do, e, ainda, o, médico, então, me levaram, até, a, sala dele, junto, com, os, pais, fui, numa, cadeira, de, roda, porque, eu, não, aguentava, andar, o, médico, olhou, para, mim, e, falou, você, está, tendo, alta, hoje, você, vai, ter, alta, hoje, mas, eu, tenho, que, te, dar, uma, notícia, você, está, com, AIDS, você, curado, da, pneumonia, o, sarcoma, desapareceu, do, teu, corpo, mas, você, está, você, está, idético, e, se, você, não, começar, a, se, tratar, você, vai, ficar, doente, de, novo, e, como, você, está, debilitado, provavelmente, você, vai, morrer, você, tem, que, buscar, um, tratamento, ele, foi, ele, encaminhou, para o posto de saúde, chegando ao posto de saúde, lá, me fizeram um exame, um teste rápido, perdão, perdão, primeiro, fizeram um questionário comigo, né, me perguntaram uma série de coisas, perguntando se eu, se eu era homossexual, se eu fosse, eu falaria aqui, não teria problema nenhum em falar, nunca fui homossexual, mas, tudo a nível de prostituição, a nível de droga, tudo de errado, eu já fiz, só não roubei, e não matei ninguém, mas, eu me drogava, eu me prostituía, a consequência disso, é o que vocês estão ouvindo agora, mas, homossexual, eu nunca fui, se fosse, teria falado, até porque, estaria liberto, por Jesus Cristo, e, cheguei no posto de saúde, foi, dar um questionário, respondi algumas perguntas, fizeram em mim, um teste rápido, um exame, chamado Elisa, como já falei, coincidentemente, é o nome da minha esposa, que é a mulher da minha vida, mulher que eu amo, mãe dos meus filhos, e graças a Deus, também, uma pastora, também, anda lado a lado comigo, e, fiz esse exame, duas horas depois, eles mandaram voltar, acho que foi duas horas depois, e foi constatado, né, que eu estava aidético, coisa que eu já sabia, que tinha sido medido, e a doutora disse, que eu precisava fazer outros exames, né, tinha que fazer um exame mais detalhado, que era o West Blush, que é um exame mais detalhado, para comprovar realmente, que você está aidético ou não, e fiz exame para hepatite, fiz exame para tudo, né, tive que fazer uma bateria, de exames, aí, o que que aconteceu, fui para casa, né, marcou a data, fiz os exames, 15 dias depois, peguei o resultado, e estava lá confirmado, que eu tinha o HIV tipo 1 e tipo 2, eu tinha os dois tipos, e que seria necessário, eu começar a, 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 tomar, né, os coquetés, né, que são os retrovirais, para quem entende de medicina, quem é da área médica, está me ouvindo, sabe claramente, o que eu estou falando, está batendo tudo, e aí, o que que aconteceu, eu, foi marcado, né, eu, dito que eu ia ter que tomar os retrovirais, eu fui para casa, triste, chorando, e eu disse, mas Deus, o senhor não disse que havia me curado, como é que eu vou ter que tomar retrovirais? E o senhor Jesus falou assim, é necessário que você tome esses retrovirais, é necessário que você faça esse tratamento, porque logo haverá o dia, que você irá testemunhar algo, que ninguém poderá falar o contrário, porque você terá exames, você terá como provar isso tudo, e eu ouvi a voz de Deus, né, fui, foi me passar dos retrovirais, eu vou dar o nome deles aqui, para que não haja dúvida, DDI, né, que é de dadosina, zidovudina, e nevirapina, como é que era o tratamento, pessoal? De manhã cedo, em jejum, sete da manhã, eu tinha que pegar quatro comprimidos de DDI, de dadosina, botar no copo, né, desmanchar eles e tomar, e uma hora depois, eu tomava, nevirapina, e zidovudina, aí oito horas depois, o mesmo processo, né, era o DDI, zidovudina, e nevirapina, sem contar, os efeitos colaterais que eu tive, né, não foram muitos, mas bem incômodos, eu fiquei com a coxa toda dormente, eu tinha tonteiro, uma série de coisas, mas foram poucos, em relação ao que, haviam me dito que eu poderia ter, né, graças a Deus, eu tive muito pouco, e a partir dali, o Senhor Deus disse assim pra mim, meu servo, você vai, você vai, você vai a partir de agora, né, você vai às igrejas, e você vai dar testemunho, de que você foi curado, você vai dizer, ué pastor, eu só tava mentindo, não, não é nada disso, presta atenção, pra você não fazer, é, um raciocínio errado de mim, quando Deus disse isso a mim, eu falei assim, mas Deus, como é que eu vou dar testemunho de uma coisa, se eu não tenho prova, as pessoas vão me perguntar, como é que eu vou provar a pessoa, que eu fui curado ou não, e o Senhor Deus disse pra mim, na realidade, meu Senhor, você vai estar chamando a existência, as coisas que ainda não são, como se já fosse, em outras palavras, você vai estar entrando em concordância com a minha palavra, pessoal, lá em Amós 3.3 diz o que? Poderão dois andarem juntos, se não estiverem de acordo, sim ou não? Não, imagina agora eu dizendo assim pra vocês, pessoal, eu estou indo pro Japão, aí vocês olham pra mim, pastor, eu quero ir com o Senhor, eu posso? Eu digo, pode, a vontade, e você me diz, pastor, eu estou indo pra São Paulo, tem como você ir comigo? Não, Japão é de um lado, São Paulo é de outro, assim é a palavra de Deus, meu irmão, quando Deus diz, que te curou, Deus te curou, ainda que o médico diga que não, amém? O que eu estou querendo dizer pra você? Hoje em dia, eu dou testemunho, mostrando exames, que realmente fui curado, eu não tomo mais nada, mas naquela época, Deus, disse que teria que ser assim, e eu comecei a dar testemunho em várias igrejas, só que eu tinha medo, porque alguém vai me pedir exame aqui, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou provar? Porque eu falar uma coisa, né pessoal? Agora provar é outra, né? E eu me lembro que certa vez, eu fui dar um testemunho, numa igreja, lá na Penha, não vou citar o nome aqui da igreja, né, e, foi colocado uma faixa lá, dizendo que um ex-aidético estaria lá na igreja dando testemunho, e eu me lembro, né, que segundo o próprio pastor me disse, que naquela semana do testemunho, havia ido, é, sido levada pra casa uma senhora, que estava com câncer na garganta, ela estava com câncer na garganta, e ela foi mandada pra casa pra morrer em casa, porque ela estava em fase terminal, foi mandada pra casa pra morrer em casa, só que foi dito a ela, que um ex-aidético estaria na igreja, que era do lado da casa dela, ela sabendo disso que ela fez, não sei como ela se comunicou, de repente ela escreveu num papel, ela pediu que levassem ela à igreja, e no dia desse, no dia do testemunho, né, eu agradeço a Deus que a todos os lugares que nós temos vindo dar testemunho, né, as igrejas gêngsem, né, Deus tem feito coisas tremendas, através do nosso ministério, multidões tem sido arrebatadas pra Cristo, e eu me lembro que no dia do testemunho, não me esqueço disso, a igreja estava muito cheia, e essa senhora, né, eu não vi no dia, eu gosto de falar aquilo que eu vi, ela foi levada numa maca até a igreja, e eu não cheguei a vê-la não, e, dei o testemunho, fiz a oração da cura, e o pastor, e uma semana depois, o pastor dessa igreja me ligou, e disse assim pra mim, o pastor Marcos, eu tenho algo a lhe contar, perdão, 15 dias depois que ele me ligou, eu tenho algo a lhe contar, Deus fez um milagre aqui na igreja, e eu fui até ele, ele me contou o caso dessa senhora, essa senhora com câncer na garganta, tinha sido levada pra morrer em casa, e ela foi, ouviu o testemunho, e a partir dali, uma semana depois, aquela senhora voltou a se alimentar, e 15 dias depois, foi comprovada a cura dela, alguns dias depois, foi comprovada a cura dela, e hoje ela é uma missionária, pela misericórdia do Senhor Deus, mas eu me lembro também, que no dia que eu estava dando o testemunho, quando eu acabei de dar o testemunho, eu me lembro que uma senhora veio até mim, inclusive a própria mãe do pastor, ela veio pra mim, e disse assim pra mim, pastor Marcos, o seu testemunho foi maravilhoso, que benção, que coisa linda, mas doença só não dá em pós, só que essa senhora também estava com câncer, mas ela não creu, na palavra de Deus, ela não creu, o que aconteceu? Uma semana depois, o câncer tomou ela toda, e ela veio a falecer, nós temos opção, ou nós cremos no que Deus está falando, ou nós não cremos, ou eu creio em Deus, ou eu creio no diabo, amém? E a partir dali, eu fui a várias igrejas pregar, falar a grandeza do Senhor Deus, e foi passando, 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 com o tempo, o que aconteceu? O vírus, que eu carregava no meu sangue, que era o HIV, ele foi ficando resistente aos retrovirais, e a consequência disso, é que eu tive que mudar os retrovirais, e eu tive que fazer um exame de genotipagem, fiz esse exame, de genotipagem, e aí eu mudei os retrovirais, retrovirais, lembrando, que a cada 3, 4 meses, eu ia na, eu, 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 eu ia ao hospital, né, fazer exames, para medir, o meu CD4, e a minha carga viral, e eu também, uma vez por mês, eu ia no hospital, Carmela Dutra, em Rocha Miranda, eu fazia uma nebulização, de pentamedina, pessoal, eu ficava numa sala pequenininha, os enfermeiros tinham que, que me, me monitorar antes, que eu podia morrer, fazendo essa nebulização, e eles entravam de máscara e tudo lá, eu tinha que fazer todo mês, essa nebulização, para quê? para que não tivesse mais, a pneu ciscarim, com forma de prevenção, e, o vírus, ele foi ficando resistente, ele ficou resistente, aos retrovirais, e eu fiz o exame de genotipagem, tive que mudar, aí eu mudei para o, caletra, e lamovudina, como é que era feito? eu acordava às sete da manhã, tomava dois comprimidos de caletra, e um de lamovudina, e oito horas depois, o mesmo procedimento, e continuei, dando testemunho, falando da grandeza de Deus, falando da palavra de Deus, e foi passando, passando o tempo, eu lembro uma vez, que eu cheguei em casa, muito cansado, eu sentei no sofá, daqui a pouco Deus, fez com que eu adormecesse, e no momento, que eu adormeci, o Senhor Deus, ele me deu uma visão, o Senhor Deus, ele me mostrava, dentro de uma van, com uma mochila, e essa van, ela entrava numa determinada rua, e ali nessa rua, essa rua, simplesmente, se enchia de água suja, e naquele momento, eu perdia, a minha mochila, naquela água, e aí, aquele mesmo, homem de branco, lá do passado, que eu falei aqui, no testemunho, ele apareceu a mim, dentro daquela van, e eu não conseguia, ver o seu rosto, porque brilhava muito, e ele simplesmente, dizia a mim, pula nessa água, e busco o que é teu, porque eu havia perdido, a minha mochila, naquelas águas sujas, e eu olhei para aquele homem, e falei, meu Senhor, eu não sei nadar, como realmente não sei, e ele disse, pula nessas águas, porque eu nadarei, por ti, e eu pulei, naquelas águas, com muita dificuldade, consegui trazer, a minha mochila, de volta, para aquela van, aquela van toda branca, eu entrei, naquela van de novo, e levei a mochila, e aquele homem, de branco, olhou para mim, e disse, abre a mochila, e pega o que é teu, e eu disse, meu Senhor, eu não tenho forças, para abrir essa mochila, e ele disse, abra, porque te darei força, para abrir, e no momento, que eu abri, aquela mochila, naquele momento, eu vi uma madeira, muito linda, mas muito linda, dentro da mochila, e quando eu puxei, aquela madeira, estava escrito, dessa maneira, o Senhor Jesus Cristo, te dá saúde, o Senhor Jesus Cristo, te cura hoje, e ali, eu acordei, quando eu acordei, pessoal, eu acordei, com a convicção, com a certeza, que o Senhor Deus, havia me curado, e aí, eu fui direto, para o posto de saúde, pessoal, vocês sabem, que para a gente, se consultar, num posto de saúde, tem que agendar, né, e eu não estava, marcado para nada, mas eu fui lá, Deus disse que me curou, eu fui lá, eu fui lá, e eu procurei, a minha médica, que é infectologista, e eu cheguei, diante da minha médica, e falei para ela, eu consegui entrar, eu insisti, fiz uma bagunça, e entrei, e eu falei para ela assim, doutora, o Senhor Jesus, ele me curou, ela olhou para mim, começou a rir, e falou assim para mim, lá vem você, com essa baboseira, ela olhou para mim, e disse assim, olha, o dia que Jesus curar alguém, é o dia que a galinha, cria a dente, e eu olhei para ela, eu sou um pouco, um pouquinho debochado, eu olhei para ela, e falei assim para ela, doutora, a senhora já, a senhora já viu, já leu os jornais hoje, já ligou a televisão, para ver os jornais, e ela, não, por quê? Porque está dando em todos os jornais do mundo, doutora, que a todas as galinhas do mundo, criaram dente, Jesus Cristo me curou, ela olhou para mim, e falou, eu sei que você quer ser curado, mas, AIDS não tem cura, e eu falei, não tem cura, para quem não tem Deus, porque Jesus Cristo, tocou no meu sangue, e ele me curou, e ela falou, o que você quer que eu faça? eu falei, eu quero que a senhora, anteceda os meus exames, e ela, você está louco, eu não posso fazer isso, eu falei, então doutora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui, eu vou para a delegacia, eu vou chegar na delegacia, eu vou dar parte da senhora, eu vou dizer que a senhora, está me oprimindo, que a senhora me humilhou aqui dentro, você está maluco, eu vou fazer isso, ou a senhora, marca os meus exames, ou então eu vou fazer isso, ela não teve escolha pessoal, ela teve que marcar os exames, e ela marcou os exames, fiz os exames, na data marcada, eu voltei lá, quando eu cheguei no posto, eu estranhei, que o guarda veio me buscar, ele veio me pegar ali, e olha, mas pegar por quê? Ele falou, vamos lá para dentro, que a doutora está te esperando, eu falei, bom, acho que eu ganhei na loteria, porque o posto de saúde não faz isso, e me levaram lá para dentro, quando eu cheguei lá dentro, a doutora falou, olha, eu tenho uma notícia para você, boa e não é, os teus exames vieram todos errados, eu falei, como é que meus exames vieram todos errados, doutora? Teus exames vieram todos errados, como eles vieram todos errados? Eu já mandei até de volta, só não pode fazer isso, meu exame é só não pode fazer isso, ela, mas você é um chato, foi chato não, eu quero a verdade, só mostre para mim, ela quer saber de uma coisa, jogou na meta, é o exame, sabe o que estava lá pessoal? Negativo, repete comigo, negativo, Deus está negativando hoje, todo o mal da sua vida, Ele está tirando, mas vocês sabem que médico não acredita assim, né pessoal? O que ela fez? Ela falou, vou mandar de volta, vai fazer outro, fiz outros exames, vieram negativo, me mandaram para vários lugares, me viraram da cabeça para baixo, tiraram unha, tiraram coisa da minha medusa, fizeram o que fizeram, e todos os exames deram negativo, sabe o que significa isso, meu amigo e minha amiga, você que está me ouvindo, que o mesmo Deus que curou no passado, está curando hoje, Deus está lhe dizendo hoje, que não importa a situação que você esteja passando, não importa o mal que esteja na tua vida, basta apenas que hoje você diga, meu Deus, entra na minha vida, muda a minha história, e Deus irá entrar, irá mudar, porque Deus está lhe curando hoje, e hoje pessoal, pela misericórdia do Senhor Deus, eu dou testemunho em várias igrejas, tenho exames, tenho caixas de remédio que eu usava, tenho receituário médico, tenho exames que mostram que eu tinha AIDS, e que mostram que eu não tenho mais, e eu digo isso para exaltar e glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso, e tenho a minha esposa que não tem nada no sangue, tenho meus filhos que não tem nada no sangue, e hoje ninguém pode ir contra o que eu prego, porque o que eu prego, eu mostro, eu provo que Deus me curou, diga Deus está aqui, diga Deus está aqui, diga Deus está aqui, Deus é com você meu irmão, e hoje em dia eu dou testemunho em várias igrejas, eu me lembro também, já estou terminando já o testemunho, eu me lembro também, que, acho que foi um ano retrasado, foi no ano de 2009, foi 2009, no ano de 2009, eu fui dar o testemunho em Vaslobo, no período de 2 a 3 anos, já fomos a mais de 600 igrejas, eu fui dar esse testemunho em Vaslobo, na igreja de um pastor, o nome dele é pastor Fernando, e assim que eu cheguei nessa igreja, a igreja estava muito cheia, eu dei de cara com uma jovem, que estava com uma mulher toda de branco, com turbante, que eu via claramente, que era uma mãe de santo, e essa jovem, ela estava numa cadeira de roda, e quando eu cheguei, eles me olharam assim, eu não entendi nada, depois o pastor Fernando me contou, que a mãe dessa jovem, ela tinha um ódio mortal, pelo pastor Fernando, então ela fazia de tudo, para se fechar aquela igreja, tudo que você pode imaginar, ela fazia para fechar a igreja, e eu lembro também, que o pastor Fernando disse para mim, que a filha dela, quando soube que um ex-aidético, ia dar testemunho naquela igreja, a filha dela foi, ela foi até a mãe dela, e falou assim, mãe a senhora me ama, e a mãe simplesmente disse, minha filha, você sabe que eu te amo, e ela perguntou de novo, mãe a senhora me ama, e a mãe disse, minha filha, você sabe que eu te amo, e ela perguntou a terceira vez, mãe a senhora me ama, e a mãe chorando, olhou, minha filha, você sabe que eu te amo, que eu faço tudo por você, e ela disse, mãe então me leva na igreja, do pastor Fernando, porque vai ter um homem lá, dando testemunho, que foi curado de AIDS, e eu quero ver esse testemunho, e a mãe olhou para ela, e falou, não me peça isso, porque eu odeio aquele pastor, eu quero fechar aquela igreja, aquela igreja está esvaziando o meu terreiro, e simplesmente, aquela menina falou, então a senhora não me ama, e a mãe foi vencendo todos os seus preconceitos, a mãe levou ela à igreja, e naquele dia que eu cheguei, aquela menina estava lá na cadeira de rodas, eu me lembro muito bem, que comecei a dar o testemunho, e quando comecei a oração da cura, a oração da fé, eu me lembro que eu ouvi alguém gritando, alguém dizendo assim, Jesus me curou, e eu olhei para o pastor Fernando, eu falei, pastor, eu ouvi alguém dizendo que Jesus me curou, e o pastor falou, eu também ouvi, mas tem muita gente na igreja, não consigo ver, e o pastor simplesmente disse, o pessoal para um pouquinho, tem alguém gritando, e ouvimos mais uma vez dizendo, Jesus me curou, e quando eu olhei para a frente, eu vi aquela menina, aquela menina saindo da cadeira de roda, aquela menina com a perna toda atrofiada, porque tinha poliomilite, aquela menina foi andando, 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 e a mãe dela, quando viu a filha dela andando, a mãe dela veio correndo de encontro a gente, e o pastor disse, ela veio nos bater, mas não, a mãe dela veio, se ajoelhou diante do altar do Senhor Deus, e disse, Deus, hoje o meu terreiro, é a tua casa, e a partir dali, aquele terreiro se transformou na igreja do Senhor, e aquela mãe de santo, hoje é uma missionária, que vai por todo o Brasil, falando a grandeza de Deus, meu amado, minha amada, Deus permitiu que esse testemunho chegasse até você, com uma única intenção, de lhe mostrar que Ele é o Deus que cura, é o Deus que ressuscita mortos, é o Deus que liberta vidas, é o Deus que salva, e o Senhor Jesus hoje, marcou o encontro contigo, para lhe tirar desse cativeiro, para lhe tirar do mundo das drogas, para lhe tirar da prostituição, para lhe tirar da mentira, do adultério, da doença, Jesus marcou hoje, o encontro contigo, para simplesmente lhe dizer, eu mudarei a tua história, louvado seja Deus, diga louvado seja Deus, louvado seja Deus, eu, tenho que falar uma coisa aqui, que eu me lembrei aqui, que é importante, vocês lembram daquela época, que estava tendo muita dengue aqui no Rio de Janeiro, vocês lembram disso? Sim ou não? Lembra? A rua que eu morava, pessoal, foi uma das ruas que mais teve dengue, né, se saiu até em reportagem, e todo mundo daquela rua teve dengue, só uma casa não teve dengue, sabe qual foi a casa? Do pastor Marcos Alberto, que sou eu, e tinha um rapaz lá, que ele era macumbeiro, espírita, e ele teve dengue hemorrágica, ele chegou perto de mim, depois da internação, depois de ser internado, caçarado, ele falou, não entendo, todo mundo aqui pegou dengue, por que que você não pegou? Eu falei, porque eu sirvo um Deus que é vivo, no Salmo 91 diz assim, pessoal, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, e eu faço uma brincadeira, eu vou fazer com vocês agora, aqui no CD também, haviam dois mosquitos, dois mosquitos matadores profissionais, era o Joãozinho, e o Zezinho, é o Joãozinho e o Zezinho, né, o Joãozinho e o Zezinho, eles estavam sobrevoando a minha rua, né, porque era meio gordinho, né, os dois estavam sobrevoando a rua, do alto me olharam, rapaz, olha lá que pernil, que camarada gordinho, pô, pô Joãozinho, vamos picar ele, o Joãozinho olhou para o Zezinho, e falou assim, ô Zezinho, não faça loucura não, mas por que rapaz, que pernil lá embaixo, faça loucura não rapaz, você lembra meu avô Agostinho, o que que tem com o teu avô Agostinho, meu avô Agostinho foi picar esse camarada, meu amigo, meu avô Agostinho ficou tetapresto, que morreu de infarto, é isso aí pessoal, é isso aí, entendeu, a dengue, a dengue pessoal, ela só pega, naquele que não crê em Deus, naquele que não pratica essa palavra, esse ensinamento, desde o momento que o Senhor Jesus me curou, nem uma única gripe, eu peguei até hoje, e louvo e glorifico ao meu Deus, porque é isso que Ele vai fazer na tua vida hoje, amém, glória a Deus, aleluia, olha só pessoal, o Joãozinho, o Zezinho é brincadeira, mas é uma forma, da gente, mostrar, o que Deus pode fazer na nossa vida, amém, diga graças a Deus, amém, louvado seja Deus, vamos orar agora, eu vou estar orando agora, em nome de Jesus, você vai estar tomando posse da tua cor, amém, louvado seja Deus, repita assim comigo, diga assim, meu Deus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu ouvi a tua palavra, meu Deus, e o meu coração, se abriu para ela, diga, meu Pai, eu agora, assumo, a minha posição, diante de ti, posição de filho de Deus, de vencedor, sobre todas as coisas, diga agora, diga assim, meu Deus, meu Pai, eu agora, eu tomo posse, de todas as bênçãos, que o Senhor Jesus conquistou, inclusive, meu Pai, também da minha cor, diga, meu Deus, eu não abro mão, de nenhuma dessas bênçãos, diga agora, sem medo, diga assim, Satanás, diga, Satanás, em nome do Senhor Jesus, você perdeu, a minha vida, toda a minha casa, a minha família, não te pertence mais, mas sim, ao Senhor Jesus Cristo, diga, Satanás, em nome do Senhor Jesus, eu quebro, todo o teu poder, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre todos os setores, da minha vida, inclusive a minha saúde, diga, demônio, pega agora, a tua mala, pega agora, a tua roupa, pega agora, todo o mal, que você tem colocado, na minha vida, na minha casa, na minha família, e de cada setor, da minha vida, inclusive a minha saúde, e em nome, de Jesus, saia, com tudo, que é seu, pessoal, presta atenção, o que o Senhor Jesus falou, que tudo é possível, o que pessoal, ao que crer, na realidade, o Senhor Jesus, estava nos dizendo, que nós somos, aquilo que acreditamos, que somos, o que você fez, você não orou, você não determinou, a sua cura, você não expulsou o mal, você agora, vai fechar os seus olhos, aí onde você está, você vai olhar, para dentro de você, e não vai ver mais, não veja mais, na tua vida, se você for diabético, essa diabetes, não veja mais, esse câncer, esse problema financeiro, esse problema conjugal, não veja mais, olhe para dentro de você, e acredite, que Jesus te fez, um vencedor, porque Deus, não criou ninguém doente, Deus não fez casamento, nenhum destruído, muito pelo contrário, Deus nos criou, verdadeiros vencedores, sobre todas as coisas, e eu vou estar, dando continuidade de oração, amém? meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ó Deus, mais uma vez, meu Pai, eu entro diante, da tua presença, Senhor Deus, eu quero em primeiro lugar, meu Pai, como sempre faço, te pedir perdão, pelos meus pecados, pelos meus erros, e também, ó Deus, por minhas falhas, e te pedir, ó Pai, que o Senhor, venha fazer cumprir, a tua palavra, em minha vida, quando o Senhor, mesmo diz, meu Pai, que não somente, nos perdoará, mas que lançará, os nossos pecados, ao mar do esquecimento, meu Deus, meu Pai, o Senhor, acabou de ouvir, meu Deus, a oração, dessas pessoas, meu Pai, o Senhor, ouviu, ó Deus, que elas, com os próprios, lábios delas, meu Pai, elas assumiram, a posição, que te agrada, a posição de filho, a posição de verdadeiro vencedor, sobre todas as coisas, meu Deus, então, agora, não há mais nada, que possa impedi-las, de tomarem posse, das suas curas, de tomarem posse, da sua libertação, de tomarem posse, ó Pai, das mais de oito mil bênçãos, que o Senhor, conquistou, para elas, na cruz do Calvário, meu Deus, eu agora, eu uno a minha fé, eu uno a minha oração, ó Deus, com a fé, e a oração, dessa pessoa, que ora comigo, em concordância, com a Tua Palavra, ó meu Deus, eu uso agora, o poder e a autoridade, que o Senhor, tem concedido, ao meu ministério, aqui na terra, meu Pai, eu faço isso, para honrar, e glorificar, o Teu nome, eu faço isso, meu Deus, para que todos, vejam a Tua grandeza, para que todos, vejam o quanto, Tu és poderoso, para que vejam, que Tu é o Deus, que cura, o Deus, que liberta, o Deus, que salva, o Deus, que ressuscita mortos, reconstrói casamentos, eu digo agora, eu digo agora, poder de Deus, poder de Deus, em nome do Senhor, Jesus Cristo, poder de Deus, poder de Deus, vai de encontro agora, vai de encontro agora, a todo o trabalho, que tenha sido feito, na Campinas, contra a vida, dessa pessoa, a todo o trabalho, feito na Mata Virgem, a todo o trabalho, feito nas pedreiras, a todo o trabalho, feito nas praias, nos montes, nos rios, a todo o trabalho, feito na encruzilhada, a todo o trabalho, nas catacumbas, do cemitério, nas portas, do cemitério, aonde houver, um trabalho arriado, aonde houver, um trabalho preparado, e do cemitério, a todo o trabalho, Legenda Adriana Zanotto